Olha que eu vou pôr os dedos. Vai continuar a filmar sempre no papel. Vira tudo para aí. Cinco, dois. Se é dedos que eles querem. Já vai tomar o mal com o dedo. Devagar, vai. Controlei aqui. Devagar, vai. Vamos manter o peixe calminho. É pequenininho este velho. Tudo para aí. Peixe, 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 peixe. Para o peixe. Para o peixe. Que bonito este. Vira tudo aqui. Cuidado, cuidado ali. Vira, vira, vira. Cuidado, sai daqui. Porque ele pode espetar. Alto, alto, alto. Tudo ao contrário, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Ele tem muita energia. Cuidado. Vai lá para trás que ele pode espetar. Ele anda no ar. Já foi, já foi, já foi. E esse?